Música Fala aí menossada, beleza? Aqui é o Kima Bom pessoal, hoje eu tô trazendo pra vocês a pré atualização parte 1 Sim, já anunciaram aí algumas paradas aí na página e eu resolvi tá fazendo um primeiro vídeo Pra tá falando sobre essas paradas que vão vir, aí talvez venha, talvez não venha Então já peço você deixar aquele likezão maroto, se você caiu de paraquedas pela primeira vez Dê aquela moral, se inscreva no canal, tá faltando bem pouco pra gente tá batendo a meta de 7k Então traga seu amigo e venha ser inscrito o mito, então vamos pro vídeo que a notícia é muito boa Então vamos lá Menossada, vamos começar a falar a respeito aí da pré atualização parte 1, né? Lembrando que essa pré atualização são coisas que pode ser que venha, pode ser que não venha Mas é aquilo, eu tenho que estar sempre falando isso porque tem sempre alguém que fala Pô, Kima, você falou na pré atualização, mas não veio na pré atualização Eu não tô entendendo nada, chegou ou não chegou? Que merda Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo de pré atualização pra poder tá explicando pra vocês essas paradas, beleza? Então vamos lá, vamos começar a falar porque por enquanto só são armas que foram anunciadas aí E vamos falar de cada uma delas, beleza? Começando aí pelas armas de Mad Men, né? Lembrando mais uma vez que pode ser que essas armas sejam recompensa do modo Battleground É bem provável que seja, né? Como foi da última vez Mas teve algumas armas de Mad Men que vieram numa roleta especial Então pode ser que venha ou no modo ou venha numa roleta Ou então venha direto pra vender na loja ou eles façam algum tipo de evento Mas tá aí, tem bastante arma Mad Men Inclusive dá até pra fechar kit também Você que gosta das armas Mad Men, você gosta da AK e da M4 Mad Men Então você já vai poder fechar aí, talvez um... Fechar, né? Fechar kit, né? Com essas armas Mad Men aí que estão bem legais aí também E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas depois Vai tá decorrendo aí, vai tá ilustrando cada imagem, né? E tá bem interessante, beleza? Vamos lá, vamos falar da próxima skin que também foi anunciada aí Mais armas da família Cerâmica Azul Pois é, Minas a 10 Vamos ter mais algumas armas aí E essas armas que tá voando aí já é a Cop, a N94, a Dagas Smoke e a Submetralhadora Thompson Essas são as armas da Cerâmica Azul aí que foram anunciadas mais... Pode ser que venha, né? Realmente dentro dessa atualização como pode ser que não venha Pode ser que venha em atualizações futuras Mas de qualquer forma, eu já tô anunciando pra vocês aí Pra vocês já ficarem ligados, ficarem sabendo aí Ficar por dentro aqui do canal Pra quem não acompanha as páginas oficiais Ou até mesmo o aplicativo do CF Mobile Que é um aplicativo que serve tanto pro CF Mobile normal, né? Como pro CF China, né? O CF de PC, né? Tem gente que às vezes usa o aplicativo, mas ao mesmo tempo se confunde Depois eu vou tá ensinando direitinho como é que se usa esse aplicativo Fazer um vídeo à parte Pra tá falando aí Porque muita gente me pede E às vezes eu acabo mesmo esquecendo Sem querer eu acabo esquecendo Beleza? Então vamos lá Vamos pra próxima skin A próxima skin, na verdade, são armas VIPs Agora que foram anunciadas aí E essas armas são 3 AKs Eu não tenho certeza se isso virar ou não Mas de qualquer forma é bom A gente tá anunciando aqui, né? Ilustrando já a imagem, né? Que é Parece que nós vamos ganhar Uma arma da família Trovão Predador Pois é, quem gosta aí da M4 Trovão, né? Muita gente chama de M4 Trovão Já no CF é chamado de M4 Predador Mas eu prefiro associar os dois nomes, né? Trovão Predador Porque aí ninguém se confunde Todo mundo vai saber que é aquela skin ali A skin que solta raios, beleza? Parece que nós vamos ter AK-47K Trovão Predador É E eu achei bastante bonita a sua skin A skin Predador na AK ficou muito bonita Ficou legal pra caramba Eu curti muito E essa aqui também é pra galera que gosta da Ciborg, né? Mas não gosta da Knaf Prefere com silenciador Pois é, nós também Foi anunciada aí AK-47 Dragão Ciborgue S Silencer Pois é, ela vai ter um silenciador no bico Que é muito parecida com a tradicional AK-47 Ciborgue Que já temos aí, ó Há muito tempo no CF Mobile Outra AK também que foi anunciada aí E parece que vai ser uma versão número 2 Da tradicional AK Predador Eu achei até mais bonita do que a tradicional Predador, né? Que temos já aí na roleta já há um tempo, né? Também Que também levou muito tempo pra sair Ficou especulando muito Foi anunciada em atualizações passadas E não tinha vindo Demorou muito Depois veio Com muito tempo Veio E agora parece que eles vão ter uma versão número 2 dela Você que também na dúvida Você vai falar Ué, mas é a mesma AK? Não, nada a ver, irmão Não é a mesma AK Eu vou colocar as duas imagens da nossa AK Que já temos no Crossfire Mobile E a AK que vai vir aí Provavelmente, né? Dizem eles Vai vir nessa atualização aí Né? E aí vocês vão tirar a comparação Tá vendo? A imagem é essa Beleza? E pra fechar a pré-atualização Parece que foi anunciada aí Mais duas armas Na skin Eldorado Sim, sim Você joga CFL e gosta dessa desert Pois é Acredite Parece que também vai vir nessa atualização A desert Eldorado Junto com uma Snipe aí Essa Snipe parece muito com a Barret, né? Parece um pouco com a Barret Não tenho certeza o nome Mas tá aí A imagem tá ilustrada É uma Snipe De qualquer forma Quem gosta de Snipe Quem é fã de Snipe Também Se acha bonita a skin Também combina com a A desert Eldorado Então Comenta aí embaixo E vamos interagir Que a gente vai estar respondendo Todo mundo Valeu? Menosado Eu tô finalizando o vídeo Menosado Eu tô saindo em último instante Mais coisas da atualização Que supostamente vai vir, né? E vamos falar aí a respeito das guerreiras Que vão e vinha, né? As guerreiras VIP Alpha Sim, as mesmas guerreiras Que chegaram nessa atualização Do CF Nesse mês A mês passado, né? E agora tá chegando também No CF Mobile E não é só isso De novidade Parece que nós vamos ter Três novos mapas Além do VIP 9 Que agora a galera Que vai poder Que põe diamante Compra diamante, né? Vai poder se tornar Chegar a VIP 9 Não sei quanto é que deve ser Mas deve ser provavelmente Uma fortuna Em diamante Pra você poder chegar A VIP 9 Beleza? Mas de qualquer forma Vamos falar um pouquinho Dos mapas, né? O mapa porto É o mapa clássico do CF Um dos mais jogados Inclusive entre os players Do CF e AL E vai vir agora finalmente Pro CF Mobile também Além de dois mapas É um mapa misturado Com trem, né? Parece ser uma parte 2 Daquele mapa trem Aquele mapa que eu já fiz Até review no canal já E parece também Que vamos ter um mapa De confronto de equipe Também nunca joguei Esse mapa Então não faço A mínima ideia De qual seja Mas tá correndo Pequenas gameplays aí Pra tá mostrando Pra vocês também Beleza? Eu não sei Eu não lembro direito Se esse martelinho Também vai vir Na atualização Que eu tava vendo Ela usando o martelinho Não lembro se o martelinho Já veio no CF Mobile Ou não veio Não tenho certeza Mas de qualquer forma Vocês já estão vendo aí Tá beleza? É só isso Só pra complementar É um pequeno sub-vídeo Dentro do vídeo De pré-atualização Parte 1 Beleza? Espero que vocês tenham gostado Mas antes de finalizar Quero mandar um salve maroto Pros inscritos mitos do canal Se você quiser estar participando Comenta pedindo Manda salve Então galera Antes de finalizar Foi o que eu falei pra vocês É por enquanto É só essa parte aí De pré-atualização Qualquer coisa Se for sair coisas No decorrer da semana Eu vou estar fazendo Segundo vídeo Terceiro vídeo Quarto vídeo Até a grande atualização Beleza? Deixa aquele like Que ajuda muito Se inscreva no canal Ative o sininho E fica com o último vídeo Valeu E fui!